E quando eu te vi, eu me apaixonei Logo no teu sorriso, eu me encontrei Você me deixou louco, eu pedi tudo pra te conquistar E você não está fazendo de difícil Eu sei que você me quer Você me mudou, me levou ao céu Eu me apaixonei nessa boquinha de mel Você me deixou louco, ó meu doce mel A se eu pudesse te conquistar de novo Vem me amar, vem me tirar desse sufoco A se eu pudesse te conquistar de novo Vem me amar, vem me tirar desse sufoco Meu amor Você sabe que eu te amo Eu só quero você Meu amor Você sabe que eu te amo Eu só quero você Meu amor E quando eu te vi, eu me apaixonei Logo no teu sorriso, eu me encontrei Você me deixou louco, eu pedi tudo pra te conquistar E você não está fazendo de difícil Eu sei que você me quer Você me mudou, me levou ao céu Eu me apaixonei nessa boquinha de mel Você me deixou louco, ó meu doce mel A se eu pudesse te conquistar de novo Vem me amar, vem me tirar desse sufoco A se eu pudesse te conquistar de novo Vem me amar, vem me tirar desse sufoco Meu amor Você sabe que eu te amo Eu só quero você Meu amor Você sabe que eu te amo Eu só quero você Meu amor 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 Brumar Ferreira A gente se abraçava E na minha mente Nunca esqueceu De tudo que a gente viveu Vou aguentando a dor do coração E a solidão E a solidão E a solidão Me pegou Eu quero você De qualquer jeito De qualquer jeito Não consigo arrancar Essa dor do meu peito Eu vou te dar Tudo que você merece Tudo que você sonhou Oh meu amor Oh meu amor Eu vou te dar Tudo que você merece Tudo que você Você Sempre sonhou Oh meu amor Oh meu amor Depois que você Depois que a gente terminou E acelera o coração Só de pensar Nos abraço forte A gente se abraçava E na minha mente Nunca esqueceu De tudo que a gente viveu Vou aguentando a dor do coração E a solidão E a solidão Me pegou Eu quero você De qualquer jeito Não consigo arrancar Essa dor do meu peito Eu vou te dar Tudo que você merece Tudo que você sonhou Oh meu amor Eu vou te dar Tudo que você merece Tudo que você Sempre sonhou Oh meu amor Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Toda hora E me deixou Na solidão Te amo Te amo Te amo Te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem Quando estou com você Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem Quando estou com você Fabiana, volta pra mim Porque está de novo assim E essa é mais uma composição do meu amigo Viu? Márcio Ferreira Divulgações do Moral de Tomandim Vitões, tudo gravando, tudo ao vivo E é show, papai A gente entra na mente no coração, hein? Oh Fabiana, a dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora e me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem Quando estou com você Eu vou cruzar o mar Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem Oh Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem E só você me faz bem E eu estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o porquê Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Coração desesperado Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida Você entrou em minha vida Se foi eu sem saída Se foi eu sem querer Tô cantinho Estamos chegando Abraço a todos vocês Nunca tô verão da Oliveira Bom paixão demais E essa é mais uma Verão da Oliveira Eu estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Juntos Você é a dama E o vagabundo Olhar e troca de olhares Amor e troca de amores Vão viver felizes Em um jardim de flores E com o tempo eu vou E superar Embriagado Estou Na mesa deste bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você E com o tempo eu vou E superar Embriagado Estou Na mesa deste bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor E essa mais uma composição do meu amigo Viu Marco Ferreira O Moral de Tocantins Gravando tudo ao vivo no Vitor Estúdio Eu estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Junto Você é a dama e O vagabundo Olhar e troca de olhares Amor e troca de amores Vão viver felizes Em um jardim de flores E com o tempo eu vou E superar Embriagado Estou Na mesa deste bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você E com o tempo eu vou E com o tempo eu vou Venha dançar forró Venha dançar forró Com Verônio do Oliveira Faz o chão levanta a pó Venha dançar forró Venha fazer fizeram Verônio do Oliveira Faz aquele desmantel Verônio do Oliveira É 20 ó estúdio gravando tudo ao vivo hein Tamo junto Verônio do Oliveira Sucesso novo Aonde ele chega Ninguém fica parado Galera tá dançando e tá curtindo o swingado Aonde ele chega Ninguém fica parado Galera tá dançando e veja só seu rebolado Chega moreninha Começa a dançar Chega a loirinha e começa a rebolar E a ruivinha vai botando pra quebrar Verônio do Oliveira vai até o sol raiar Pega moreninha Começa a dançar Pega a loirinha e começa a rebolar E a ruivinha vai botando pra quebrar Com Verônio do Oliveira vai até o sol raiar Vem a dançar forró Vem a dançar forró Com Verônio do Oliveira faz o chão levanta a pó Vem a dançar forró Vem a fazer piseiro Verônio do Oliveira faz aquele desmantel Vem a dançar forró Vem a dançar forró Com Verônio do Oliveira faz o chão levanta a pó Vem a dançar forró Vem a fazer piseiro Verônio do Oliveira faz aquele desmantel Aonde ele chega, ninguém fica parado Galera tá dançando, olha só seu swingar Aonde ele chega, ninguém fica parado Galera tá dançando, olha só seu rebolar Pega a moreninha, começa a dançar Pega a loirinha e começa a rebolar A ruivinha vai voltando pra quebrar Com o Verônio do Oliveira vai até o sorragar Pega a moreninha, começa a dançar Pega a loirinha e começa a rebolar E a ruivinha vai voltando pra quebrar Com o Verônio do Oliveira vai até o sorragar Veia dançar forró, veia dançar forró Com o Verônio do Oliveira faz o chão, levanta pó Venha do seu forró, venha fazer piseiro Verônio do Oliveira Faz aquele desmanteio Venha do seu forró, venha do seu forró Com Verônio do Oliveira Faz o chão, levanta a porta Venha do seu forró, venha fazer piseiro Verônio do Oliveira Faz aquele desmanteio Ô moçada chonada, hein? Vamos junto, alugaram o Distrito Federal Abraço pra vocês, hein? Verônio do Oliveira Ô, paixão demais, hein? E essa é mais uma composição minha, Verônio do Oliveira Sucesso pra todo o Brasil, hein? Ô, bora voçar Vitor, estuda gravando tudo ao vivo, hein? Lembra do dia em que você partiu Vem um presente e para mim você pediu Achei que você ia voltar Mas do nada você falou que não mais ia andar Dizem que ia ficar logo por lá Passado um tempo você me ligou Dizem que não ia dar mais certo Você achou que eu ia te aceitar Não adianta mais viver assim não tá Ou segue a sua vida agora Não adianta vir Conta a história Ou segue a sua vida agora Não adianta ir Conta a história Ou segue a sua vida agora Não adianta ir Conta a história Oh, 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 oh Lembra do dia em que você partiu Tem um presente e para mim você pediu Achei que você ia voltar Mas do nada você falou que não mais ia andar Dizem que ia ficar logo por lá Passado um tempo você me ligou Dizem que não ia dar mais certo Você achou que eu ia te aceitar Não adianta mais viver assim não tá Ou segue a sua vida agora Não adianta vir Conta a história Ou segue a sua vida agora Não adianta vir Conta a história Ou segue a sua vida agora Não adianta ir Conta a história Ou, ou, ou Conta a história Ou, 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 ou Conta a história É no paredão de som É no paredão de som A poeira levantou E a galera achando bom É no paredão de som É no paredão de som A poeira levantou E a galera achando bom É no paredão de som É no paredão de som A galera achando bom Pode regular no som Já tá tudo equalizado E nesse forró Ninguém fica parado Pode regular no som Já tá tudo equalizado E nesse forró Ninguém fica parado Balança a loura Balança a moreninha E tá chegando a galera da latinha Balança a loura Balança a moreninha E vem chegando a galera da latinha Olha a balança a loura Balança a moreninha E tá chegando a galera da latinha Olha a balança a loura Balança a moreninha E vem chegando a galera da latinha É no paredão de som, é no paredão de som A poeira levantando a galera achando bom É no paredão de som, é no paredão de som É no paredão de som, é no paredão de som É no paredão de som, é no paredão de som É no paredão de som, é no paredão de som É no paredão de som, é no paredão de som É no paredão de som, é no paredão de som É no paredão de som, é no paredão de som É no paredão de som, é no paredão de som É no paredão de som, é no paredão de som É no paredão de som, é no paredão de som É no paredão de som, é no paredão de som É no paredão de som, é no paredão de som É no paredão de som, é no paredão de som E vem chegando a galera da latinha Bala comigo, bala comigo Chama na Gaia Valeu meu parceiro, pelo livro de Vena Chama Valeu Daniel, tamo junto hein Obrigado, de coração Valeu É sucesso nacional Periquitiquitiquitão O mundo parou A terra girou O nosso amor não acabou O nosso amor não acabou O veronido Oliveira Falando de amor, hein Vol. 2 Virtual Estúdio Gravando tudo ao vivo É pra tocar nos paredões O mundo parou A terra girou O nosso amor não acabou O nosso amor não acabou Tá tão difícil Viver assim E sem você perto de mim E sem você perto de mim Me deu uma chance De reconciliar E te fazer feliz Pra sempre amar O mundo parou A terra girou O nosso amor não acabou O nosso amor não acabou O mundo parou A terra girou O nosso amor não acabou O nosso amor não acabou O nosso amor não acabou O nosso amor não acabou, o nosso amor não acabou Tá tão difícil viver assim E sem você perto de mim, e sem você perto de mim Me dê uma chance de reconciliar E te fazer feliz E te fazer feliz Pra sempre amar O mundo parou, a terra girou O nosso amor não acabou, o nosso amor não acabou O mundo parou, a terra girou O nosso amor não acabou, o nosso amor não acabou O mundo parou, a terra girou O nosso amor não acabou, o nosso amor não acabou O nosso amor não acabou, o nosso amor não acabou, o nosso amor não Просто não tem nada A CIDADE NO BRASIL O meu coração não é feito de pedra E você entra dentro dele e logo se apega O meu pobre coração Se apaixonou então O meu pobre coração Se apaixonou então E ele é fraco E é muito frágil O meu pobre coração E ele é frágil E é muito fraco O meu pobre coração Se apaixonou então O meu pobre coração Se apaixonou então O meu pobre coração Alô moçada aí Desde já quero agradecer minha mãe Dona Vera O Silvio está junto comigo aí É Deus no céu e ela na terra aqui Sucesso! O meu pobre coração O meu coração não é feito de pedra O meu pobre coração O meu pobre coração Se apaixonou então O meu pobre coração 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 Só tem filé Só tem filé O forró do verão E eu tô lotado de mulher Só tem filé Só tem filé O forró do verão E eu tô lotado de mulher Sente um picadão aí, meu irmão É verão e eu do Oliveira Volume 2 Vai a coxinha Para o Júnior Boy Nossa, amigo Júnior Sou faneiro Virtual e cirurgam Tudo ao vivo, hein E aí, nós juntos misturados, hein Só tem filé Só tem filé Pelo dedo, Oliveira Tá lotado de mulher Só tem filé Só tem filé Pelo dedo, Oliveira Tá lotado de mulher Aonde ele chega Ajeita a multidão No meio da gatinha Ajeita da multidão Aonde ele chega No meio do salão Ajeita da multidão No meio do salão Só tem filé Só tem filé Pelo dedo, Oliveira Tá lotado de mulher Só tem filé Só tem filé, pera o dedo Oliveira Tá lota de mulher e sente o som Olha o bacadão, pera o dedo Oliveira Pra tocar nos paredão e sente o som Olha o bacadão, pera o dedo Oliveira Pra tocar nos paredão e sente o som Só tem filé, pera neto Oliveira tá lotada de mulher Só tem filé, só tem filé Pera neto Oliveira tá lotada de mulher Só tem filé, ó tem filé Pera neto Oliveira tá lotada de mulher Só tem filé, ó tem filé Do New Voice pra tocar no paredo, meu irmão Só tem filé, só tem filé Para o dedo Oliveira tá lotado de mulher Só tem filé, só tem filé Para o dedo Oliveira tá lotado de mulher Aonde ele chega, agita a multidão No meio da gatinha, agitando a multidão Aonde ele chega, no meio do talão Aonde ele chega, no meio do talão Só tem filé, só tem filé Para o dedo Oliveira tá lotado de mulher Só tem filé, só tem filé Para o dedo Oliveira tá lotado de mulher E sente o som, olha o pacadão Para o dedo Oliveira pra tocar nos paredões E sente o som, olha o pacadão Para o dedo Oliveira pra tocar nos paredões Só tem filé, só tem filé Para o dedo Oliveira tá lotado de mulher Tu nem um voz pra tocar no paredão, meu irmão Alô moçada, nós entrei na mente e no coração, hein E lá vem ela, de roupa amarela, vem desfilando na passarela De salto alto e cabelo solto, essa menina tá me deixando doido Ela falou, meu coração tá me deixando doido, perdendo a noção Mas ela é muito bonita, ai que gata, mulher não me maltrata Mas ela é muito bonita, ai que gata, mulher não me maltrata Menina linda, volta pra mim, que eu te amo, oh meu amor Menina linda, volta pra mim, que eu te amo, oh meu amor Menina linda, volta pra mim, que eu te amo, oh meu amor Menina linda, volta pra mim, que eu te amo, oh meu amor Essa menina linda, volta pra mim, que eu te amo, oh meu amor Menina linda, mulher não me maltrata Menina linda, volta pra mim, que eu te amo, oh meu amor Menina linda, volta pra mim, que eu te amo, oh meu amor Menina linda, volta pra mim, que eu te amo, oh meu amor Tamo junto, com o meu coração, hein? Falou moçada! Verônildo Oliveira Alô moçada! Tamo chegando, hein? Alô Chiquinho, cê fez? Virtual Estúdio, gravando tudo ao vivo, hein? Oh, menina, você tá me esnobando Só porque sabe que estou te amando Oh, menina, você tá me esnobando Só porque sabe que estou te amando Sabe que eu só vivo atrás de ti Sabe que eu sou louco por você Vivi me esnobando só porque não posso Menina, hoje te ver Não me maltrata assim Eu sou louco por ti Sabe que meu coração tá doendo Desse jeito eu tô sofrendo Não me maltrata assim Eu sou louco por ti Sabe que meu coração tá doendo Desse jeito eu tô sofrendo Eu quero você Todinha pra mim 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 Oh, menina, deixa nisso Para de besteira Vê se volta logo Vamos cair na toleira Hoje a noite é nossa Vamos se divertir Eu só na noite inteira Balançar e sacudir Eu quero você Todinha pra mim 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 Qual é a nossa amiga Fátima, hein? Oh, moçada aí E toda a galera de Paratina, Bahia Tamo junto, hein? Tamo chegando! Verão e da Oliveira Sucesso pra todo o Brasil, hein? É show, papai! Oh, menina, você tá me esnobando Só porque sabe que estou te amando Oh, menina, você tá me esnobando Só porque sabe que estou te amando Sabe que eu só vivo atrás de ti Sabe que eu sou louco por você Vive me esnobando só porque não posso Sou menina, hoje te vê Não me maltrata assim Eu sou louco por ti Sabe que meu coração tá doendo Desse jeito eu tô sofrendo Não me maltrata assim Eu sou louco por ti Sabe que meu coração tá doendo Desse jeito eu tô sofrendo Eu quero você Todinha pra mim 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 Oh, menina, deixa isso Para de besteira Vê se bota logo Vamos cair na toleira Hoje a noite é nossa Vamos se divertir Eu só na noite inteira Balançar e sacudir Eu quero você Todinha pra mim 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 Eu quero você 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 O swing do moleque Volume 2, hein? Bora mais sucesso Nosso amor Nasceu no verão Em um lindo jardim de flor Foi tão bom O nosso encontro Nosso amor Nosso amor Deus abençoou Deus abençoou Que vou te amar Nosso amor Deus vai abençoar Mas sei Que vou te amar As estrelas lá do céu Vai iluminar Eu sei Eu sei Que vou te amar Até o infinito Pra sempre vou Te amar Vosso amor Nasceu no verão Em um lindo jardim de flor Em um lindo jardim de flor Nosso encontro Nosso amor Nosso amor Deus abençoou Nosso amor Deus abençoou Mas sei Mas sei Que vou te amar As estrelas lá do céu Vai iluminar Eu sei Que vou te amar Até o infinito Pra sempre vou Te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Valeu moçada Abraço pra vocês Tamo junto Rebola, rebola Até o chão Dançando e rebolando Na frente do paredão Rebola, rebola Até o chão Dançando e rebolando Na frente do paredão Ela é patricinha Ela sai da linha Quando chega na balada Ela fica safadinha Essa menina Ela é patricinha Quando chega na balada Ela fica piradinha Essa menina Ela é baladeira Ela sai com as amigas Em plena quinta-feira E vai curtindo Com as amigas Em frente do paredão Em frente do paredão As amigas E acendo até o chão Rebola, rebola Até o chão Dançando e rebolando Na frente do paredão Rebola, rebola, até o chão Dançando e rebolando na frente do paredão Rebola, rebola, até o chão Dançando e rebolando na frente do paredão Rebola, rebola, até o chão Dançando e rebolando na frente do paredão Meu parceiro Marquinhos, divulgações Abraço pra você, meu irmão E palma, Tototisa Aquele abraço, hein? E é virtual estúdio, gravando tudo ao vivo Ela é patricinha Ela sai da linha Quando chega na balada Ela fica safadinha Essa menina Ela é patricinha Quando chega na balada Ela fica piradinha Essa menina Ela é baladeira Ela sai com as amigas Em plena quinta-feira Essa menina Ela é baladeira Ela sai com as amigas Em plena quinta-feira E vai curtindo com as amigas Acendo até o chão Em frente do paredão E vai curtindo com as amigas Em frente do paredão E acendo até o chão Rebola, rebola, rebola Até o chão Dançando e rebolando Na frente do paredão Rebola, rebola Até o chão Dançando e rebolando Na frente do paredão Rebola, rebola Até o chão Dançando e rebolando Na frente do paredão Rebola, rebola Até o chão Dançando e rebolando Na frente do paredão Alô galera da Bahia, tamo junto hein Simbora Veronildo Oliveira Ô moçalim, bora mais um sucesso E é show papai Bora da Vera Tamo junto Meu parceiro ninho de divulgações Sucesso é show, meu irmão Eu vivi nesse mundo, eu não sei de quem E nessa vida eu não sou de ninguém Eu vivo nesse mundo, eu não sei de quem E nessa vida eu não sou de ninguém Você deixou o meu amor E logo me desprezou Você deixou o meu amor E logo me desprezou E foi embora com o outro E eu fiquei sofrendo aos poucos E foi embora com o outro E eu fiquei sofrendo aos poucos Eu aprendi a viver a vida Eita vida bandida Eita vida bandida Eu aprendi a viver a vida Eita vida bandida Oh cega sua vida Eu vou seguir a minha Você não é minha rainha Oh cega sua vida Eu vou seguir a minha Você não é minha rainha E faça logo E faça logo Eu não te adoro Oh faça logo Eu não te adoro Oh faça logo Oh faça logo Eu não te adoro Oh faça logo Oh faça logo Eu não te adoro Eita moçana Meu parceiro William Tamo junto E é show papai E to ao estúdio gravando tudo ao vivo E o parceiro Vani Tamo junto E é sucesso Alô Pioí Tamo chegando Eu vivi nesse mundo Eu não sei de quem E nessa vida Eu não sou de ninguém Eu vivo nesse mundo Eu não sei de quem E nessa vida Eu não sou de ninguém Você deixou O meu amor E logo me desprezou Você deixou O meu amor E logo me desprezou E foi embora Ah com o outro E eu fiquei sofrendo aos poucos E foi embora Ah com o outro E eu fiquei sofrendo aos poucos Eu aprendi Viver a vida Eita vida bandida Eu aprendi Viver a vida Eita vida bandida Consegue a sua vida Eu vou seguir a minha Você não é Minha rainha Consegue a sua vida Eu vou seguir a minha Você não é Minha rainha E faça logo E faça logo Eu não te adoro Oh faça logo Faça logo Eu não te adoro Oh faça logo Faça logo, eu não te adoro Faça logo, faça logo Eu não te adoro E tá sentindo só, bebê, sentindo só, bebê Mas isso é só pra você aprender E tá sentindo só, bebê, sentindo só, bebê Mas isso é só pra você aprender E tá sentindo só, bebê, sentindo só, bebê Mas isso é só pra você aprender E tá sentindo só, bebê, sentindo só, bebê Mas isso é só pra você aprender E quando eu te queria, você não dava bola Ficava me tirando e inventando história Quando eu te queria, você não dava bola Ficava me tirando e inventando história Eu coloquei a cabeça no lugar Você vacilou, a fila agora vai andar E tá sentindo só, bebê, sentindo só, bebê Mas isso é só pra você aprender E tá sentindo só, bebê, sentindo só, bebê Mas isso é só pra você aprender E tá sentindo só, bebê, sentindo só, bebê Mas isso é só pra você aprender E tá sentindo só, bebê, sentindo só, bebê E tá sentindo só, bebê, sentindo só, bebê Mas isso é só pra você aprender E tá sentindo só, bebê, sentindo só, bebê Mas isso é só pra você aprender E quando eu te queria, você não dava bola Ficava me tirando e inventando história Quando eu te queria, você não dava bola Ficava me tirando e inventando história Eu coloquei a cabeça no lugar Você vacilou, a fila agora vai andar E tá sentindo só, bebê, sentindo só, bebê Mas isso é só pra você aprender E tá sentindo só, bebê, sentindo só, bebê Mas isso é só pra você aprender E tá sentindo só, bebê, sentindo só, bebê Mas isso é só pra você aprender E tá sentindo só, bebê, sentindo só, bebê Mas isso é só pra você aprender E tá sentindo só, bebê, sentindo só, bebê Mas isso é só pra você aprender E tá sentindo só, bebê Música E me lembrei do tempo, eu corria no serrado E junto com meu pai, eu era bem cuidado Volca a voar se derrubava, o amor no chão Contato da minha cela, no meu cavalo alazão Vim pra cidade grande, mas nunca esqueci Os momentos bom, e lá eu vivi E pode ser nas férias e no feriado E no final de semana, lá estou colado E pode ser nas férias e no feriado E no final de semana, lá estou colado Vim pra cidade grande Mas nunca esqueci, os momentos bom, e lá eu vivi E pode ser nas férias e no feriado E no final de semana, lá estou colado E pode ser nas férias e no feriado E no final de semana, lá estou colado Correndo atrás do gado Correndo atrás do gado E lá estou colado TIN-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM-TIM Verônido Oliveira, o seu brinquedo moleque Essa menina ela é doideira, ela chega na balada e vai descendo a madeira Essa menina ela é doideira, quando chega na balada vai descendo a madeira E é beijinho pra cá, beijinho pra lá, quando vê o Verônido essa menina fica louca E é beijinho pra cá, beijinho pra lá, quando vê o Verônido essa menina fica louca Essa é a madeira, essa é a madeira, essa menina ela é beijoqueira Essa é a madeira, essa é a madeira, essa menina ela é beijoqueira Essa é a madeira, essa é a madeira, essa menina ela é beijoqueira Essa é a madeira, essa é a madeira, essa menina ela é beijoqueira Tchim 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 da beijibrami Essa menina ela é doideira, ela chega na balada e vai descendo a badeira Essa menina ela é doideira, quando chega na balada vai descendo a badeira E é beijinho pra cá, beijinho pra lá, quando vê o Veronido e essa menina fica louca E é beijinho pra cá, beijinho pra lá, quando vê o Veronido e essa menina fica louca Essa é madeira, essa é madeira, essa menina ela é beijoqueira Essa é madeira, essa é madeira, essa é madeira, essa menina ela é beijoqueira Tchim 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 da beijibrami Tchim 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 da beijibrami Tchim 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 t Divulgações, o moral da Bahia E também deixando aquilo alô Pro meu parceiro, claro, do paredão da tapioca Eu não acreditei, fingi que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei, fingi que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, me machucou demais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão E aí Você me machucou, me machucou demais Você 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 me machucou demais E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar a mais bela Disse que não tinha dinheiro, mas o amor é que não falta E de brin tem o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Champa na botina, meu patrão É moral Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar a mais bela Diz que não tinha dinheiro, mas o amor é que não falta E de brin tem o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Manda beijo sacana As sacanas do forró Chama no brinze Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares, quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou Vandinho Ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijos, a cana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijos, a cana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijos, a cana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil, forró beijo sacana Eita meu povo Beijo sacana ao vivo Alô Berto Ribeiro, forró sustenido Aquilo é da senhor patrão E quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil, forró beijo sacana E quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil, forró beijo sacana Forró beijo sacana, chegou para ficar, estourou no paredão em todos os bares Forró beijo sacana, chegou para ficar, estourou no paredão em todos os bares E quando chegou no forró, a mulherada cola em mim e logo eu me apresento Prazer eu sou o Andinho, quando eu chego no forró a mulherada cola em mim e logo me apresenta Prazer eu sou o Andinho, ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana, ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Aqui a pancada segura meu irmão Alô, perto de meio, forró sustentido Aqui vai o abraço da banda beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rabidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Ouvi duas amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rabidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rabidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rabidão Joga, 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 jogando rabidão Joga, 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 jogando rabidão Pagodão rolando no paredão Joga, 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 joga